É um corte no pé São as águas de março fechando o verão É promessa de vida do teu coração São as águas de março fechando o verão É promessa de vida do teu coração É um corte no pé É humilde É um corte no pé É um corte no pé É uma corte no pé Amém. Muita brincada surgiu, nenhum branco ficou, pois ser branco é ter cor e pouco amor. Tanto amor que é mais branco que o sorriso do negro que nasceu só sem cor, cheio de amor. E vai vivendo, vendo a vida terminar, chorando tanto porque nunca soube amar. Mas a vida se vai, é preciso sambar, fazer samba é viver pra não morrer. Batucada surgiu, nenhum branco ficou. Batucada surgiu, nenhum branco ficou. Batucada surgiu, nenhum branco ficou. Batucada surgiu, nenhum branco ficou.